Olá, olá! 8 de junho de 2021. Confira as principais notícias desta terça-feira. Maranhão avança na vacinação e se destaque entre os estados que mais conseguem imunizar a população. Cidades do interior começam a receber novas doses na maior operação de logística da história. Maranhenses já vivem a expectativa para a Copa América. O Ministério da Saúde vai fazer testes de Covid-19 nos jogadores a cada 48 horas. E no estúdio, o presidente da Associação Comercial do Maranhão dá detalhes de uma campanha contra a fome. E o secretário de Estado da Economia Solidária fala sobre um programa que atingiu a marca de mil jovens inseridos com carteira assinada no mercado de trabalho. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Um ótimo dia para você ligado na Difusora em todo o estado do Maranhão. Estamos unindo o nosso estado através da informação e vai ser assim até as 8 horas da manhã quando chega o primeiro impacto. Vem com a gente muita informação para você. Que bom saber que você escolheu aqui o Bom Dia Maranhão para tomar o seu café da manhã com as principais notícias do dia. Daqui a pouquinho o Silvan Alves atualiza os principais assuntos na área de segurança. João Coutrin falar de política e muito mais. Já já a gente vai começar a girar com os nossos repórteres, trazendo informação ao vivo também para você aqui ligado na TV Difusora. Olha, a vacinação contra a Covid-19 avança no Maranhão. Ontem, novas doses chegaram ao estado que já distribuiu cerca de 2 milhões e meio de doses. Com autorização da Anvisa para a importação da Sputnik V, o Maranhão deve avançar ainda mais na imunização da população. A reunião dos governadores... Probleminha aqui, a gente vai exibir agora a reportagem para você sobre a imunização que deve aumentar nos próximos dias. Há uma expectativa na sexta-feira, na última sexta-feira a Anvisa autorizou a importação da Sputnik V e agora a expectativa do estado é, de fato, aumentar essa imunização. Há uma força-tarefa. Para que você tenha uma ideia, em apenas 48 horas foi alcançada a meta de uma semana de vacinação. Ou seja, quando a gente mostra, daqui a pouco a gente vai mostrar para você o vacinômetro, esses números, a tendência é que os números sigam. É que a gente tem um avanço dessa vacinação no estado. Claro que precisamos continuar fazendo a nossa parte. As medidas continuam valendo em relação a distanciamento social, o uso do álcool gel, da máscara também. Todos os decretos continuam em vigor. A situação é séria ainda do ponto de vista hospitalar em relação à ocupação dos leitos de UTI. Isso você acompanha diariamente, a gente mostra aqui no Bom Dia para Você, esses números também. A gente, por sinal, vai mostrar agora a cartela, o chamado vacinômetro. Como é que está aí esse termômetro em relação à vacinação aqui no estado. Olha só. 1.966.312 doses distribuídas entre a chamada D1 e D2. Dose é a primeira dose ou a segunda. Em São Luís, 463.803. E a gente tem na capital maranhense, a partir de hoje, dados, informações sobre quem vai vacinar, o novo público. Tudo isso já já para você, ao vivo, a gente mostra aqui no Bom Dia. Mas esses são os dados, portanto, que a gente tem em relação à vacinação aqui em todo o estado do Maranhão. A gente mostra agora os números relacionados ao último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. E os números são esses aqui. Total de casos agora, 295.218. Os casos recuperados, 259.281. Alerta para esse número aqui, ó. Número de casos ativos, 27.690. São pessoas que estão nas enfermarias, nos leitos de UTI. Pessoas que estão sendo tratadas da Covid. 27.690 em todo o Maranhão. O número de óbitos agora chega a 8.331. A gente tem os novos casos nas últimas 24 horas. Aquilo que eu falei, a partir de terça-feira, o número, a totalização vai aumentando. A gente tem na capital, 31 casos nas últimas 24 horas registrados. Na região Tocantina, em Penatriz, 18 casos. E nas demais regiões, 357. Esse é o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. A gente acompanha agora a ocupação de leitos de UTI. Que é uma preocupação, claro, na capital e no interior do estado. A gente começa com o total de leitos na capital maranhense, que é esse aqui. De 272, 279 leitos. 270 estão ocupados. 9 apenas livres. E a ocupação chega a 96,77%. Por isso, o alerta continua ligado. Sinal vermelho em relação à questão hospitalar. Ainda precisamos ter todo o cuidado. Lá em Penatriz, como é que está a situação, hein? 72 leitos, o total, 54 ocupados, 18 leitos livres. A ocupação agora é de 75% em Penatriz, na segunda maior cidade do estado. Você é ligado aqui na TV Difusora, é ligado no Porto de Amaranhão. Nessa manhã, ligado com a gente aqui, com as principais notícias do dia. Vamos saber agora quem vai vacinar hoje aqui em São Luís. A gente tem aí uma nova faixa etária, inclusive, para a imunização contra a Covid-19. Vim para cá porque a gente vai chamar agora o Eduardo Bueno para atualizar esses números, atualizar para a gente essas informações ao vivo aqui na TV Difusora. Olá, Bueno, bom dia para você. Hoje temos aí uma nova faixa etária para a imunização, é isso? Exatamente, Adalberto. Um ótimo dia para você. Boa terça-feira para todo mundo. Hoje podem se vacinar pessoas que têm entre 40 e 39 anos, que efetuaram o cadastro na plataforma Vacina São Luís. Então, pela manhã, como a gente sempre tem dito aqui no Bom Dia, podem se vacinar quem nasceu de janeiro a junho e à tarde quem nasceu de julho a dezembro. Os locais de vacinação são nove pontos que funcionam aqui na capital. Tem uns que funcionam de oito da manhã às oito da noite e tem outros que funcionam de oito da manhã às seis da tarde. Os que funcionam nessa primeira faixa horária são o centro de vacinação no Multicenter Sebrae, no Coafuma, Drive-Thru, naquele shopping que fica na Avenida Daniel de Latosche, no bairro do Ipaze, o centro de vacinação da UNDB, o centro de vacinação da UEMA, o Drive-Thru da UEMA e o Drive-Thru do Sema do Renascença. Os locais de vacinação que funcionam de oito da manhã às dezoito horas são o centro de convenções da UFMA, o Drive-Thru da UFMA e o centro de vacinações que fica lá no Senai, na BR-135. Esse centro de vacinação atende a população da zona rural. Então, os documentos necessários para ser imunizados são aqueles. Documento de identificação com foto e também comprovante de residência. Então, o calendário segue amanhã, quinta-feira. Então, aliás, amanhã, quarta-feira, serão pessoas com 38 e 37 anos e na quinta-feira, 36 e 35 anos. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Mello. Obrigado, Bueno, pelas informações. Até aí, portanto, o Eduardo Bueno trazendo informações ao vivo para nós. Agora a gente vai ver a reportagem sobre o avanço da vacinação aqui no Estado. Como eu falei, em apenas 48 horas, foi cumprida a meta de uma semana em relação à vacinação aqui na Grandilha. Vamos ver. A reunião dos governadores do Nordeste foi realizada horas depois da Anvisa ter aprovado a importação da vacina Sputnik V. Na terceira análise, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu por quatro votos a um que os gestores podem comprar 10% da quantidade já contratada em negociações desde o início do ano. Por isso, o Maranhão e outros estados ainda estão analisando como vão utilizar as doses. Tivemos, finalmente, a liberação pela Anvisa. Nesta sexta-feira, achamos muito importante. Há uma série de procedimentos agora, de ajustes contratuais para o cumprimento da decisão da Anvisa. Nós estamos, nesse momento, conversando com os fornecedores russos, mas nós temos a convicção de que a decisão da Anvisa abre caminho para que nós tenhamos milhões de doses de vacinas na Amazônia, no Nordeste, enfim, claro, no Maranhão, para que com isso nós possamos percorrer o caminho essencial à salvação de vidas e à proteção da saúde da população, uma vez que só com mais vacinas nós vamos conseguir esses objetivos e, ao mesmo tempo, criar as condições para que a economia volte a crescer e a gerar empregos. O esforço para agilizar a vacinação inclui também o desenvolvimento de novas estratégias. Neste final de semana, mais de 5 mil pessoas foram imunizadas só na região metropolitana de São Luís, no posto que funcionou durante 24 horas. Uma frente de trabalho também está sendo executada em 11 municípios. Em dois dias a gente conseguiu bater a meta da semana inteira, que era vacinar pelo menos 100 mil pessoas. Então, o nosso objetivo para as semanas que virão é manter esse ritmo, não mais diminuir. Com isso, a gente acredita que pode estar entre os estados que mais vacinam do país, os estados que vacinam com maior velocidade, com maior quantidade possível de pessoas. O governo do estado enviou profissionais ao interior para reforçar a imunização, além de técnicos em enfermagem para atuar em áreas indígenas. Digitadores estão incluindo os dados na plataforma Covid. E apenas municípios que têm cobertura vacinal, acima de 85%, podem receber novas remessas de vacina. Coube ao estado todo o trabalho de logística em tempo integral, do recebimento no aeroporto, passando pela central de armazenamento e distribuição de imunobiológicos em São Luís, e na entrega das doses por terra, pelo ar e até em embarcações. Tem a logística de tentar entregar as vacinas o mais rápido possível. Do momento em que elas chegam até o momento em que são entregues por 217 municípios do estado, a gente tenta fazê-lo em menos de 48 horas. E é o que a gente tem conseguido. O Maranhão recebeu até agora 3.252.360 doses. Destas, 2.470.721 já foram distribuídas. No próximo bloco, a gente vai mostrar que hoje é dia de vacinação em Imperatriz dos profissionais de comunicação, hein? E os educadores voltam a ser vacinados também na segunda maior cidade do estado. Silvão Alves, vem aí para falar sobre vários assuntos, entre eles um engavetamento na noite de ontem na BR-135, um assalto a um posto de saúde aqui na capital. E mais, a Associação Comercial do Estado lança a campanha de combate à fome em tempo de pandemia. A gente volta já depois do intervalo. De volta ao vivo, Bom Dia Maranhão. Agora para falar de segurança. Bom dia, Silvão. Bom dia, Adalberto. Bom dia, você. Bom dia a todos. Silvão, vamos começar falando sobre esse engavetamento que aconteceu na noite de ontem lá no campo de Imperis, naquela BR-135. Como é que foi? Olha, foram duas carretas. Uma delas estava transportando uma carga de biscoito e a outra carreta tinha um carregamento de soja. A carreta parou por algum motivo, alguma pane mecânica na rodovia, no leite da rodovia, ali naquele trecho do campo de Imperis, que tem pouca luminosidade, como se não bastasse, havia chovido. Isso acaba contribuindo para deixar o setor, não há reflexo das luzes dos veículos no asfalto. E aí o motorista que vinha logo atrás, não se sabe se, não deu tempo do outro caminhoneiro sinalizar a pista, ele acabou entrando na traseira da carreta bitrem. Infelizmente, o motorista desse caminhão, ele acabou ficando preso nas ferragens. Apesar de todo esforço que teve para tentar socorrer, ele não resistiu. E o outro, não é que era o motorista auxiliar, também ficou gravemente ferido, ainda chegou a ser socorrido. Não se tem notícia até agora a respeito do quadro clínico desse motorista, do segundo motorista dessa carreta. É claro que a Polícia Rodoviária Federal deve, dentro das próximas horas, fornecer um laudo depois dos levantamentos periciais que foram no local com as causas desse acidente. Preciso ter muito cuidado, principalmente nessa rodovia aí, no trecho, nesse trecho aí do Campo de Perízes, que é um trecho que, apesar de já ter passado por essa questão da duplicação, mas é um trecho ainda muito perigoso, onde ocorrem muitos acidentes. E na maioria dos acidentes, a maioria das vezes, eles acabam resultando em morte. Verdade, irmã, infelizmente. Bom, vamos falar sobre o caso de funcionários e pacientes de uma unidade de saúde que foram alvos de assaltantes ali em São José de Bama, na região da Quinta, não é isso? Exatamente. No bairro da Quinta, era pouco antes das 11 horas da manhã, quando a unidade básica de saúde estava cheia, havia muitos pacientes. Ela foi invadida por cerca de três homens, dois deles armados, agiram com extrema violência, espancaram os pacientes. A maioria idosos, levaram coronhadas, rasteira, roubaram aparelho, telefone celular, objetos pessoais dessas pessoas, contabilizaram algo em torno de cerca de 15 aparelhos de telefone celular que foram levados. Isso sem contar com os objetos pessoais também de médicos e enfermeiras, todos rendidos e dominados lá por esses assaltantes. Na fuga, eles ainda levaram o carro do médico, que já só no período da tarde foi encontrado abandonado pela polícia. Ninguém foi preso ainda. O outro aspecto que chamou a atenção era que um desses assaltantes aí, ele queria porque queria saber onde era que tinha a vacina. Contando que essa unidade não dispõe de vacina, porque as vacinas são disponibilizadas só nos postos. Mas que ponto chegamos, né? É, que ponto chegamos. Elas são disponibilizadas só nos postos credenciados e autorizados pelas prefeituras, pelas secretarias municipais de saúde, para a imunização das pessoas contra a Covid-19. Você vê a situação, a pessoa vai para um posto de saúde, de um tempo como esse, já tenso, preocupado, passando... As pessoas já estão bastante... E aí chega lá e é assaltado. Vulneráveis, né? Basicamente um arrastão dentro da unidade acontecendo. Isso, um arrastão dentro da unidade. É lamentável. E fora a humilhação, né? Que essas pessoas sofreram agressão, sem necessidade, bateram, espancaram as pessoas que... A pessoa não vai reagir com três elementos armados, a pessoa não vai reagir. Então foi lamentável realmente isso que aconteceu lá no bairro da Quinta, que é uma comunidade carente na área do município de São José de Ibamar. Obrigado, Silvão. Ok, bom dia, Alberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves com a gente aqui participando do Bom Dia nessa Manhã. Ligado aqui você na TV Difusora nessa manhã de terça-feira. Estamos juntos aqui com as principais informações do dia. Agora a gente vai à Imperatriz. Quem tem os destaques no dia de hoje é o Emerson Pinto. O Emerson está com a gente. Olá, Emerson, bom dia para você. Quer dizer que demorou, mas os profissionais de comunicação vão ser vacinados contra a Covid hoje, é isso? Olá, Alberto, bom dia. Bom dia a você que acompanha a nossa programação. Falando aqui de Imperatriz Direto da Rua Godofredo Viana, bem próximo aqui já à área central da nossa cidade, com essa notícia, como você comentou, hoje profissionais da comunicação começam a ser vacinados aqui em nossa cidade. Um momento também muito aguardado. A vacinação para estes profissionais será das sete da noite até às onze horas da noite. Então, no período noturno, das sete às onze, no auditório da Universidade Selma, ali no bairro Maranhão Novo. A princípio serão vacinados os profissionais dos veículos de comunicação, da TV, do rádio e também o Web TV. Serão estes profissionais que hoje irão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Além deste público, além dos profissionais de comunicação, recebem hoje também a vacinação. Os professores, os profissionais de educação, na verdade, de trinta e nove anos de idade ou mais, essa vacinação começa agora às nove horas da manhã, encerra às cinco horas da tarde na Escola Santa Maria, que fica no bairro Nova Imperatriz, não muito distante também do centro da cidade. Vale para professores, auxiliares, gestores, supervisores, merendeiros, exeladores, porteiros, técnicos, essa equipe que trabalha nas escolas aí, tem trinta e nove anos ou mais, irão se vacinar. E continua também a vacinação para homens com cinquenta e nove anos de idade. O mesmo público que a gente comentou ontem, só que ontem foram as mulheres, mas é a mesma faixa etária. Cinquenta e nove anos de idade, na categoria considerada geral, aqueles que não estão incluídos em nenhum grupo prioritário. Então, hoje, homens com cinquenta e nove anos de idade ou mais. Falando agora sobre os dados da Covid-19 aqui em nossa cidade, foram dezoito novas notificações, de acordo com o último boletim que foi divulgado ontem pela Secretaria Municipal da Saúde, também pela Secretaria de Estado da Saúde. Casos ativos, duzentos e setenta e dois. Essa é a taxa de casos ativos aqui na nossa cidade. Ocupação de leitos, de hospitais, ocupação de UTIs na rede estadual de setenta e duas UTIs, cinquenta e quatro estão disponíveis. Uma taxa de ocupação de setenta e cinco por cento. Na rede municipal, de dezesseis UTIs, são UTIs que a gente fala, específica para o atendimento a pacientes com Covid-19. Rede municipal de dezesseis UTIs, duas ocupadas, taxa de ocupação, portanto, dezoito vírgula setenta e cinco por cento. Na rede privada, de vinte e duas UTIs, dezessete ocupadas, a taxa de ocupação é de setenta e sete vírgula vinte e sete por cento. O nosso vacinômetro está apontando que Imperatriz está com a cobertura vacinal de noventa e três vírgula cinquenta e seis por cento, já com setenta e seis mil quatrocentos e cinco doses aplicadas. Isso do total de oitenta e uma mil seiscentas e sessenta doses recebidas. Essas são as informações do vacinômetro aqui da nossa cidade. Então, só para reforçar, hoje recebem vacinas homens com cinquenta e nove anos ou mais, profissionais da educação com trinta e nove anos ou mais, e aí inclui aquele público que a gente falou, professores, auxiliares, gestores, merendeiros, porteiros, técnicos, e também os profissionais da comunicação, rádio, televisão e web TV. Esse público, hoje, das sete até onze horas da noite. Adalberto. Obrigado, Emerson. Não deixe de se vacinar aí, viu, Emerson? Hoje, portanto, aproveitando esse dia tão importante para todos nós. Blasto está preparado já. Blasto está preparado, né? É isso aí. Ainda bem que temos o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, hein, gente? Vamos em frente aqui com o Bode de Amaranhão até as oito horas da manhã e a informação para você na TV Difusora. A Associação Comercial do Maranhão lançou a campanha Maranhão tem pressa, fome também. O objetivo é mobilizar empresas e cidadãos no apoio à população em situação de vulnerabilidade social. Sobre o assunto, eu converso agora com o presidente da Associação Comercial, Cristiano Barroso Fernandes, que está aqui no estúdio. Presidente, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos da TV Difusora. Presidente, é uma campanha formatada aí para três meses, mas pelo jeito, pela aceitação que a gente viu lá desde o lançamento, pode ficar, inclusive, de forma permanente. Como é que tem sido a adesão das empresas, dos parceiros a essa campanha? Adalberto, nós iniciamos ontem a campanha Maranhão tem pressa, a fome também, e a nossa intenção é uma campanha mais permanente. Durante três meses, a gente pretende mobilizar toda a sociedade maranhense e vale lembrar que nós estaremos também, além de São Luís, outros municípios vão se engajar a essa campanha e a nossa intenção é que durante esses três meses a gente possa fazer a arrecadação tanto de alimentos não perecíveis, como valores que serão revertidos a alimentos e que possamos fazer a doação para estes municípios que se engajarão nessa campanha. A gente está ao vivo, inclusive, agora para todo o Estado, presidente. Como que vai funcionar, para a pessoa entender, essa campanha em relação, primeiro, à arrecadação de alimentos? Alguns postos vão ser montados, essa distribuição vai ser feita através de entidades, como é que vai funcionar na prática? A campanha iniciou ontem na cidade de São Luís e na cidade de Santo Inês. Estamos em negociação também com a Imperatriz, São José de Ribamar e Passos Lumiar. Tem um site www.maranhotaimpressa.com.br onde identifica em cada município quais são os pontos de coleta para cada município. Esses pontos a gente vai estar identificando qual é o ponto, são pontos de maior circulação de pessoas e dentro do próprio site a gente vai estar fazendo toda a prestação de conta. A nossa intenção é que a cada 30 dias a gente possa fazer a coleta desses recursos que foram arrecadados e fazer essas entregas em instituições parceiras da Associação Comercial, como também em bairros com maior vulnerabilidade social dentro desses municípios. A arrecadação em dinheiro, como é que vai funcionar? A arrecadação em dinheiro. Nós teremos em todos esses pontos de coleta, banners com QR Code. Então, hoje vai se tornar muito mais fácil você fazer essa doação. basta você fazer a leitura do QR Code e de uma forma bem prática você pode doar. E aí a partir de R$ 5, R$ 10, e também em todas as redes sociais da Associação Comercial, no Instagram, no Facebook, no site, o maranhotaimpressa.com.br, no site da Associação Comercial e todos os eventos da Associação Comercial, teremos o QR Code que de uma forma bem simples e prática você consegue fazer essa doação e ajudar muitas famílias que estão precisando. O lançamento foi ontem. Como é que tem sido a adesão por parte do empresariado? Eu senti que realmente é nesse momento, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo agora de pandemia, não é? O empresário está sensibilizado realmente a essas causas, abraçou também essa campanha já antes mesmo do seu lançamento? Estou bastante sensibilizado, porque infelizmente, Adalberto, se a gente for comparar do ano de 2020 para cá, nós tínhamos aproximadamente 9,5 milhões de pessoas em estado de vulnerabilidade bastante grave, socialmente falando. E esse número, ele triplicou, algo em torno de 27 milhões. Graças a Deus, nós iniciamos a campanha ontem já com 20 postos de coleta, 20 empresas que já se engajaram. Como o início foi ontem, a gente acredita que durante o decorrer dessa campanha, outras empresas possam se engajar, como também a gente pede a participação de toda a sociedade baranhense em doar aquilo que tem, porque realmente, infelizmente, até que a questão da vacinação, ela consiga ter uma maior abrangência, esse estado de calamidade, esse estado de necessidade, ele insiste ainda em perdurar. Que outras atividades a casa tem realizado, que outras ações têm sido feitas no sentido, inclusive até de pensar aí o apoio ao próprio empresário, que passa por um momento difícil, como esse que estamos vivendo agora, uma retração da economia? Nós temos o programa Avança Maranhão, que é da Associação Comercial com demais entidades empresariais, no qual a gente pratica, além dessas doações que já viemos fazendo, já viemos fazendo desde o ano passado, capacitação, levando informação com relação ao acesso a crédito, tentando fazer essa aproximação das empresas com as instituições financeiras para que as empresas consigam ter esse acesso a crédito. A formação com relação à mão de obra, principalmente a mulher na construção civil, cursos gratuitos para todos os funcionários das empresas, como o de planejamento financeiro, como colocar sua microempresa no meio digital, que virou uma realidade depois dessa pandemia, de modo que todo o nosso portfólio você pode acompanhar nas redes sociais da Associação Comercial. Estou vendo aqui que a Associação já arrecadou alguns alimentos em campanhas sazonais. Qual o montante arrecadado até agora, antes dessa campanha específica? No ano de 2020, durante os sete meses, que foi quando nós iniciamos, nós arrecadamos aproximadamente 10 toneladas de alimentos. E no começo desse ano, a gente conseguiu repassar para 300 empresas, microempresas associadas, algo em torno de mil cestas básicas para os funcionários dessas empresas. Em relação à campanha, quanto aos postos de arrecadação, todo aquele protocolo sanitário vai ser seguido, não é, presidente? Com certeza. Na verdade, é muito simples. Em cada posto de coleta vai ter uma caixa, no qual cada um pode destinar seu alimento, não é uma cesta básica, pode ser um quilo de arroz, um quilo de feijão, e um banner, que vai estar identificando o QR Code de uma forma bem simples para evitar aglomeração, para evitar qualquer tipo de movimentação. De uma forma muito prática, você pode sim participar dessa campanha. No momento seguinte, vai ser uma triagem desses itens que foram arrecadados? A cada 30 dias, a gente vai fazer a coleta desses itens, como também faremos a prestação de conta dos valores que foram arrecadados, que serão revertidos na compra de mais alimentos, e faremos a distribuição dessas entidades, desses bairros vulneráveis, no qual a gente vai fazer toda a entrega desses produtos alimentícios e faremos a prestação de conta, que você pode acompanhar dentro do nosso site, www.maranhautaimpressa.com.br. Vou receber aqui no estúdio do Bom Dia, o presidente da Associação Comercial do Estado, Cristiano Barroso Fernandes. Obrigado, presidente, pela participação. Obrigado, Adalberto. Obrigado a todos. Depois do intervalo, você vai ver a beleza do boi da fé em Deus no quadro do São João das Tradições. E mais, ao vivo no estúdio, eu vou receber o secretário de Economia Solidária, Gilberto Alves. Vai falar sobre um programa importante aí, que tem gerado aí para os jovens, trabalho com carteira assinada. A gente fala já já, depois do intervalo, em um instante só. Estamos de volta ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o Estado. Há quase um século, o boi, a fé em Deus, se dedica para manter a tradição junina aqui na capital. O sotaque de zabumba leva alegria e cultura, uma tradição que vem de berço. O som do apito puxa mais uma toada, marcada pelos maracás, pelas vozes fortes dos cantadores e, claro, pelas estrelas de um dos sotaques do Bumba Meu Boi, as abumbas, com suas batidas rústicas e cadenciadas. Isso sem falar na beleza das indumentárias, ricas em bordados e do próprio boi. Mas nada disso ganharia vida sem a dedicação de comunidades que levam a brincadeira adiante. Aqui no bairro Fé em Deus, próximo ao centro de São Luís, há quase um século, o boi da Fé em Deus é formado por histórias de quem dedica parte da vida para manter essa tradição. Tarefa que nem sempre é fácil, mas de muito orgulho. Essa ligação entre a brincadeira e a comunidade transparece nos relatos. A empolgação no olhar de Taina deixa clara a escolha por ser Zabombeira, uma das primeiras mulheres a exercer a função tradicionalmente masculina. E olha que não é fácil, não. É difícil, assim, no dia a dia, porque querendo ou não querendo, a gente ainda encontra muito machismo, muita resistência com a nossa presença, mas aqui dentro do boi da Fé em Deus a gente tem o nosso espaço respeitado. E o desafio de comandar tudo é encarado por mestre Tunico há décadas. Além de cantador, é administrador do boi, o que não começou por acaso. Todo mundo aqui da brincadeira achava que eu era muito interessado pela brincadeira, o dono, que era laurentino, com dois anos na dente, ele morreu. Aí ele me chamou, eu e Álvaro, senão eu queria ficar botando o boi. Eu disse que eu, por mim, eu ficava. Aí o Álvaro também confirmou, nós ficamos, botamos seis anos. Histórias que se misturam, renovam e superam momentos difíceis, como ter que ficar longe dos arraiais por conta da pandemia. E sabe por quê? Um ano que não tem, a gente sente, não tem que não sinta, né? Mas o que eu vou fazer? É a vontade de Deus, a gente sabe que não foi por mim, não foi pelo Senhor, não foi por aquilo, não foi por aquele outro. Foi infelizmente que tive essa doença aqui. Até agora não podemos parar com ela, né? Mas a gente não vai parar porque eu disse que é bom. Então, eu digo a gente, eu sinto muito. mais, ao invés de a gente se conformar. Para mim, significa uma quebra de barreira muito grande porque aqui dentro da manifestação do Boi da Fé em Deus, eu passei a me reconhecer quanto mulher que tem capacidade de tocar, de cantar, de ser respeitada, de ter devoção ao santo. Parou tudo, né? A gente se encontra assim para... A gente vai no máximo fazer uma noite no batizado, que é a noite de São João, e depois disso esperar realmente que a vacina chegue para todas as pessoas e a gente possa... Essa pandemia vai embora, né? Com fé em Deus nos guias de luz e a gente possa voltar a brincar como sempre. linda manifestação, não é? E aí, curtiu o primeiro dia do nosso São João das Tradições? Então, fica ligado que no próximo sábado tem mais alegria, emoção e muito São João aqui na tela da sua TV de Fusora. Nós vamos continuar celebrando a maior festa do estado com o Bumba, meu boi, cacoriá, comidas típicas e muita diversão. O São João das Tradições vai contar com cobertura completa da TV, rádio, redes sociais e portal M10 para você não perder nenhum detalhe. Além do nosso São João itinerante, que vai percorrer as ruas da ilha com o melhor da festa. Então, você já sabe, né? No próximo sábado nos encontramos novamente a partir das 10 horas da manhã na TV, no rádio, na internet. São João das Tradições é um oferecimento da Faculdade Uninação. Nada vai parar você. Isca, controle de pragas e sanitização, Vital Internet, a internet que mais cresce no Maranhão. Do Norte, a sua concessionária aqui no Maranhão e Viação Ouro e Prata, tudo para você chegar bem no São João. Você já sabe, São João é aqui na Difusora. A tradição não pode parar. Vamos em frente aqui com o Bom Dia Maranhão. Olha, o programa Trabalho Jovem através do eixo Contratação, coordenado pela Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, atingiu a marca de mil jovens inseridos com carteira assinada no mercado de trabalho. Sobre o assunto, eu converso agora com o secretário Jobert Alves, que é o nosso entrevistado aqui. Secretário, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Como foi possível chegar a essa marca, secretário? Hoje a gente comemora esse feito nosso do governo do Estado, que tem uma preocupação não só com a saúde, mas também nesse momento difícil, com a economia, geração de emprego e renda no nosso Estado. Então, nós fizemos um trabalho muito incisivo, muito forte agora no mês de maio, na mobilização e na contratação de mil jovens através de um incentivo, de um auxílio que o governo tem dado às empresas que aderem ao programa num valor de mil reais a cada novo contratado. Vamos detalhar para as pessoas como é que funciona, como é que foi o processo de seleção, muitos jovens se inscreveram, como é que foi? Sim, o nosso eixo, que é o eixo de contratação, a gente faz, abrimos o edital para as empresas se credenciarem, credenciamos em média mais de 500 empresas, sendo que espalhamos em todos os estados, mais de 50 municípios aderiram. Essas empresas, elas se cadastram, nós credenciamos através de toda a documentação delas que a gente exige, a partir daí delas credenciadas, elas propõem o número de vagas que elas querem e a partir daí que ela contratada pelo governo do estado, a gente abre para que elas contratem esses jovens, os jovens de 17 a 25 anos, as empresas é que fazem a contratação desses jovens e cada novo jovem contratado, cada carteira assinada nova, a gente, o governo do estado dá um auxílio a essas empresas de mil reais. Além desse eixo contratação, existem outros eixos, né, secretário? Há, inclusive, a preocupação de capacitação desse público, né? Sim, o trabalho jovem é composto de quatro eixos, né? Tem o eixo de formação, que é coordenado pela SEDUC, que são 10 mil jovens na área de capacitação, tem o eixo de estágio social, que são estágios, são duas mil vagas de estágio, tem o eixo de agente ambiental, então, são vários eixos que nós temos no trabalho jovem, que contemplará jovens, tanto na área, na questão da contratação formal, através de carteira assinada, como através de estágios e também agentes ambientais que estarão em vários municípios do nosso estado. Existem aqui, eu estou vendo, 100 vagas para residências em ciências agrárias também, né? Também, e isso são eixos coordenados pela Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, que também está dando condições para que os jovens se capacitem, se qualifiquem e também espaços no mercado de trabalho. Secretário, quais as outras ações que a Secretaria tem feito esse ano? A gente sabe que é um ano difícil, um ano complicado, a gente tem aí os dados do Caged em relação ao Maranhão, a situação da gente comparado com outros estados do Nordeste, Ainda bem que a gente consegue algum resultado, o resultado, os números mostram interessante para o Maranhão, mas a gente tem uma informalidade ainda muito grande aqui no estado também, né? É, a gente tem três anos consecutivos que a gente é destaque no Caged, né? É a preocupação do nosso governador Flávio Dino no quesito da organização do estado, da segurança jurídica, da segurança política que a gente passa, que esse governo passa e os resultados têm vindo, investindo na saúde, consequentemente, a gente também, paralelo a isso, faz um trabalho de capacitação dos nossos trabalhadores, abrindo espaço no mercado do trabalho e os resultados estão vindo. A secretaria também tem um trabalho muito forte com a agricultura familiar, com a economia solidária, fizemos agora este ano uma compra solidária que um milhão de reais de compra de produtos da economia solidária, que isso movimentou a economia nesse período difícil, estamos encaminhando o segundo mês de pagamento do auxílio aos catadores de resíduos sólidos, é um auxílio que vai até o final do ano, é um valor de 400 reais às famílias de catadores de resíduos sólidos espalhados do Maranhão, já passam de 500 famílias beneficiadas, então, são vários programas que o governo tem através da Secretaria do Trabalho na questão do auxílio, na qualificação e capacitação dos nossos trabalhadores para que garantam o seu espaço de trabalho e garantam uma qualidade de vida melhor. Nesse caso dos trabalhadores informais também é uma preocupação, há uma preocupação do Estado em relação a esses profissionais, há, por exemplo, existem iniciativas de outros órgãos, como, por exemplo, no sentido até de formalizar, o que essas pessoas ganham formalizando, que o valor não é tão alto assim que elas podem administrar isso, enfim, há esse foco também a preocupação do Estado com esse público? Sim, sim, a gente tem uma preocupação muito forte com esse público de trabalhadores informais, nós temos, nós estamos construindo dentro do CINE, do sistema CINE nosso, que é o CPA, que é o Centro do Profissional Autônomo, a gente deve estar lançando agora no mês de julho, que é uma forma de a gente estar mapeando, cadastrando esses profissionais autônomos, para que a gente coloque também um espaço dentro do CINE, para que a sociedade também contrate os serviços desses profissionais autônomos, do carpinteiro, do encanador, do eletricista, nós vamos ter um banco de dados que nós estamos construindo, que a gente chama de Centro de Profissional Autônomo, através do CINE, para aquelas pessoas que estão em busca de emprego e tem uma qualificação, nós deixemos ali também no nosso banco de dados e abrimos para que a sociedade também faça a contratação desses trabalhadores de forma direta, através da qualificação dado pelo Estado e da segurança que nós passaremos através do Estado também para a sociedade contratar esses profissionais. Hoje, aquele serviço em relação a vagas que são oportunizadas no mercado do trabalho, é possível acessar pelo portal do CINE essas vagas, saber quais as vagas disponíveis, enfim, nós disponibilizamos dentro das redes da SETR, da Secretaria do Trabalho e da Economia Solidária, dentro do portal da SETR e também das redes sociais, sempre estamos colocando no Instagram, no Facebook, essas vagas que estão todos os dias disponíveis. Obrigado, secretário, pela entrevista aqui na TV Difusora. Muito obrigado a todos e o Maranhão forte dando segurança jurídica ao nosso trabalhador. Obrigado mais uma vez. Nós vamos agora à região dos Cocais com o José Carlos que está com a gente nesta manhã trazendo os destaques de Caxias. Seja bem-vindo de volta aqui ao Bom Dia, José Carlos. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores. Nós estamos aqui para trazer as informações relacionadas à Covid-19. O boletim da Covid aqui no município de Caxias foi atualizado ontem, como é atualizado todos os dias pela Secretaria de Saúde. Então, de acordo com esse boletim, Adalberto, Caxias chegou ontem à marca de 12.651 casos positivos de Covid-19 e a informação positiva que nós já temos aqui na cidade 11.492 pessoas que conseguiram se recuperar da doença. O número de internações nos hospitais aqui de Caxias chegou a 50 e, infelizmente, o número de óbitos subiu. Já são 371 pessoas mortas pela Covid-19 aqui no município de Caxias. em relação aos casos por gênero, a maioria das infecções acontecem entre as mulheres. São 6.822 casos entre mulheres e 5.829 casos entre os homens. Agora, em relação à vacina, Caxias já recebeu e tem recebido muitas vacinas, já são 63.152 doses recebidas pelo município e, até agora, o município já aplicou 58.633 doses. E, essa semana, chegaram mais vacinas, como foram distribuídas para todo o Maranhão, Caxias também recebeu. Eu queria destacar aqui os pontos principais de vacinação. Foi aberto um novo ponto de vacinação que é exclusivo para mulheres grávidas ou para as puérperas, aquelas que tiveram filhos recentemente ou até 45 dias. esse local funciona em um bairro da cidade, aqui conhecido como residencial Hélio Queiroz, lá no ginásio do SESI Senai. Então, esse ponto está recebendo principalmente, exclusivamente, as mulheres grávidas ou puérperas que estão sendo imunizadas com a vacina da Pfizer. Já a população em geral está sendo vacinada no ginásio de esporte do governador João Castelo, que fica na área central e também no shopping, no Caxias Shopping, que fica na BR-316 na entrada da cidade. Então, é isso. A gente continua daqui fazendo a nossa parte, lutando contra essa doença, contra essa infecção. É importante que a população que já está inclusa nos grupos de vacinação procure o seu ponto, procure o local mais perto da sua casa e faça a sua vacina contra a Covid-19. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos que estão ligados com a gente. Obrigado, Zé Carlos. Um abraço a todos aí na região dos Cocais. Falamos ao vivo de Caxias aqui no Bom Dia Maranhão. Vem comigo aqui porque a informação não para até as 8 horas da manhã o seu Bom Dia Maranhão. E olha, você que está nos assistindo me responde uma coisa. Alguma vez você já passou por uma situação de emergência na madrugada, ou feriados e aí precisou de atendimento médico? Ou então foi uma consulta e saiu de lá ainda com dúvidas? Para casos como esses a Vitalmed pode te ajudar com uma equipe de médicos e outros profissionais disponíveis 24 horas por telefone atendendo você em qualquer necessidade com todo o apoio necessário. E nesse momento de pandemia permaneça na segurança de sua casa que a Vitalmed vai até você seguindo sempre todas as medidas de proteção além de cuidados adquira portanto descontos em medicamentos e consultas em tudo de forma ilimitada e sem nenhum custo adicional. Para se associar é simples basta ligar para 98 4020 3215 98 4020 3215 Você pode ter tudo isso você pode ter Vitalmed Agora aqui no Bom Dia você ligado com a gente acompanhando em todo o estado Bom Dia Maranhão é hora de falar de política João Coutrin comigo Bom Dia João Bom Dia Adalberto Bom Dia a todos Felipe Camarão vai para o PT? Praticamente Adalberto já está todo definido Ontem o Secretário de Educação do Maranhão e Felipe Camarão esteve na sede do partido Adalberto para apresentar a carta com pedido de filiação ainda não é a filiação essa é a carta com pedido de filiação foi entregue ali aos dirigentes do partido e claro que quando se trata de partidos estabilhadores PT do Maranhão sempre é aquela confusão o que aconteceu ontem o deputado federal Zé Carlos divulgou um vídeo dizendo que achava de forma assodada a entrada do Felipe no partido que estava ali se apressando suplantando alguns ritos etapas e aí ele se posicionou dizendo que era recorrer à direção nacional só que a voz do Zé Carlos é uma voz isolada dentro do partido porque a grande maioria dos integrantes do partido estabilhadores já aceitaram já dão como certo a entrada do Felipe já aceitam não tem nenhum tipo de problema nenhum tipo de obstáculo é claro por exemplo o deputado Zé Inácio já se posicionou favoravelmente presidente do partido Agosto Lobato também o Francimar também todos já disseram que o Felipe é bem-vindo ao partido ao PT a partir dos trabalhadores então essa celebra provocada pelo deputado Zé Carlos alguns entendem Adalberto que é por conta até que talvez esteja com o mandato ameaçado o deputado Zé Carlos deve concorrer ao cargo de deputado federal novamente e o Felipe Camarão também é candidato a deputado federal alguns avaliam que o PT deve eleger só um nome deputado federal e esse nome sem dúvida deve ser o Felipe Camarão então o Zé Carlos tem aí o seu mandato ameaçado por isso essa resposta dele aí esse vídeo que foi divulgado outros por outro lado avaliam que o PT pode eleger dois o próprio Zé Carlos e o próprio Felipe Camarão então não é motivo para abrir para essa confusão toda gerada pelo deputado federal Zé Carlos mas o certo é que o Felipe já apresentou a carta vai passar agora pela executiva nacional o trâmite correto e deve ser aceito esse pedido e o Felipe deve ser candidato a federal por parte dos trabalhadores para fechar rapidinho Câmara e Assembleia com sessões presenciais suspensas a Câmara a Câmara divulgou ontem Alberto você alisou que até o dia 11 até o dia 11 deve permanecer com os trabalhos presenciais suspensos trabalhando apenas de forma remota não é e falando de Câmara ainda ontem o deputado o vereador um belino junho se licenciou e quem assumiu foi o Aldo Rogério então uma mudança ali na Câmara Municipal obrigado João até amanhã até amanhã Diogo Coutri nosso colunista de política olha o Ministério da Saúde o Ministro da Saúde Marcelo Queiroga anunciou ontem que o protocolo de segurança sanitária para a Copa América vai incluir testes moleculares de Covid-19 nos atletas a cada 48 horas a organização do torneio vai se locomover entre as quatro cidades de sede por meio de voos fretados os membros das equipes vão ficar em quartos individuais em andares ao lado de hotéis e terão restrição à circulação fora dos estabelecimentos aqui na capital aranhense já é grande a expectativa para a competição que começa no próximo domingo com transmissão aqui da TV Difusora O torneio de seleções será transmitido exclusivamente pelo SBT Argentina e Chile abrirão a programação esportiva O Brasil vai sediar o evento pela segunda vez consecutiva Esta é a 47ª edição da Copa América o principal torneio masculino de futebol entre seleções da América do Sul A organizadora do evento a Comembol pretende seguir o cronograma sem adiamentos por isso o primeiro jogo está marcado para 13 de junho em Brasília no Mané Garrincha Daí é alegria para nós que nós estamos precisando Futebol é alegria Futebol é alegria Vamos preparar pipoca refrigerante e estar torcendo pela seleção As partidas da Copa América serão realizadas nos estádios Newton Santos no Rio de Janeiro Mané Garrincha em Brasília Arena Pantanal em Cuiabá Olímpico em Goiânia e Maracanã no Rio de Janeiro palco da grande final O torcedor maranhense vai poder acompanhar tudo de casa através da TV Difusora Com conforto de casa e tendo também aquelas restrições que já tem já está tendo o nosso futebol já começou então já está tendo respeitando as regras que é válido e outra coisa é uma alegria como eu já tinha falado então estamos torcendo e pelo SBT agora João Pedro vai assistir aos jogos em família Espero que o Brasil seja o finalista dessa Copa América vai estar lá torcendo vai estar em casa assistindo sempre junto com a família Brasil no peito sempre nem começou a competição mas claro já tem palpite de quem será a seleção vencedora as expectativas são as melhores seleção bem estruturada com o Neymar e companhia esperamos que a nossa seleção traga mais um título para a nação brasileira Copa América portanto aqui no SBT Porto Dia Maranhão termina agora outras notícias você confere do nosso portal MA10 a todos um ótimo dia fique ligado aqui na TV Difusora que amanhã a gente volta às 7 horas da manhã com muito mais informação para você amanhã aqui no estúdio vou receber inclusive o presidente do Sebrae Maranhão que vai nos falar sobre as ações voltadas aí para os micro e pequenos empresários em especial nesse tempo de pandemia né gente com a situação da economia que a gente sabe como é que está já já você fica ligado aqui na nossa programação com outras informações amanhã a gente se encontra tchau 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 tchau